Vou mostrar uma técnica muito divertida, interessante, fácil de conseguir o material. Basta olhar para o chão, pegar uma folhinha seca, algumas folhinhas, olhar no jardim, no quintal, onde você tenha folhinhas secas de vários tamanhos, de tipos diferentes, folhas secas, é importante que elas estejam secas. Olha aqui os materiais que você vai precisar. Cola, folhas secas, papel A4, caneta, tesoura. Vamos criar primeiro uma borboleta, onde eu vou usar aqui uma folhinha, essa aqui, para fazer a cabeça. Vou cortar, olha, redondinho primeiro. Assim, uma bolinha. Corta um círculo. A folhinha está seca, é muito fácil de cortar. Se você quiser, pode riscar antes, tá? Pronto. Então, tem aqui uma bolinha. E vou usar aqui para o corpo da nossa borboleta. Assim, né? Vamos montar agora uma asa para cá. Olha, assim. O corpo da borboleta vem aqui. Né? E... Agora, vamos fazer as maiores aqui, essa aqui assim. E vou colocar uma pequenininha atrás para fazer o corpo dela maior aqui. Então, pronto. Vamos colar. Olha só. Aqui. Aqui. Pronto. Assim. Agora, tá tarde. Agora, assim. Tá tarde. Aqui. Agora, aqui. Estamos fazendo as asas. Aqui, ó. E a última aqui, assim. Agora, você tem que deixar secar. A sua borboleta vai ficar bem bonita. Se você fizer um corte, né? Valorizando aqui o desenho, né? Bem na parte central do papel, tá? Para você poder moldurar, enquadrar o seu trabalho, sua obra de arte. Legal, né? Bom, além da borboleta, né? Uma ideia bem legal, interessante para fazer mesmo, é um peixinho. Peixe de aquário, peixe do mar, peixe do rio, né? Você pode escolher um peixinho fazendo o peixinho de lado usando uma folhinha maior, né? Para fazer o corpo do peixe e as nadadeiras, olha, as folhinhas se prestam, né? É muito legal. É só colar fazendo a nadadeira de cima, de baixo e as de trás, né? Agora, o que a gente pode colocar no nosso peixe? Vamos colocar as camas aqui assim, ó. Assim. Ó, faz ondinhas, né? Assim. É gostoso, é divertido fazer as camas. Parece umas nuvenzinhas, né? Que pode fazer o olho para o nosso peixinho assim. Aqui. Né? Borboleta e peixinho. Você também pode fazer.